Me guia, me guia, família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia, e a família, a nossa campanha para aprender na família dos Santos, para aprender esses marimbondes que andam daí a roubar o dinheiro público e para tirar o empelhar do poder, continua, então para você poder fazer parte dessa campanha simples, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações, ativar as notificações, partilhar o vídeo e comentar, ok? Aí sim nós teremos mais chance, e família, e para você que é empreendedor, para você que é empresário, queres divulgar a sua marca, queres fechar parceria com o canal MSTV, pronto, agora é a chance, mas para isso, você tem que entrar em contato conosco, e os nossos contactos estão na descrição de todos os vídeos, ok família? E para você também que queres denunciar algum marimbondo, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá nas nossas redes sociais, para a denúncia, para denunciar esses marimbondes, ok? Então se é mais blá blá blá, se é mais de longa, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo, William Toné responde o ministro da justiça angolana, e diz que o mesmo é um mentiroso e contador de falsas histórias. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora, no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, diz, ou melhor, responde o ministro da justiça angolana, e diz que o mesmo é um mentiroso, que anda aí a contar histórias, ou melhor, histórias falsas sobre o 27 de maio, ok família? Já, então é mais ou menos isso. Já, William Toné foi e escreveu isso. Eu tenho memória. Os mentirosos, não. As vítimas do 27 de maio de 1977, tal como as do nazismo de 1945, têm memória. Um regime que encobre crimes de Estado por 43 anos, finge não ter memória apenas para branquear os crimes hediondos. Cerca de 80 mil vítimas barbaramente assassinadas pela polícia política de Agostinho Neto. Diza de maio de 1977 a 1979, por motivações ideológicas no seio do MPLA. Fonte Folha 8, e o site que a gente lê aqui é o site Correio da Que Anda. Ah, Correio da Que Anda não, clubek.net, né? Por William Toné, família. Vamos lá ouvir a matéria completa, ok? Let's go. O ministro da Justiça, Francisco Queiroz, não tem memória, pior, mostrou, no dia 28 de maio, foi mera coincidência escolher a data, 28 de maio de 1926, dia da implantação, em Portugal, do regime fascista. Não querer estudar a história, do m.p.l.a. Estado, pós-75, de forma imparcial, tornando-se cúmplice de uma grosseira mentira. Qualquer ser humano, com sensibilidade, sente revolta ao ler tanta mentira, masoquismo e falta de higiene intelectual, ante um problema que brilha na mente de milhões de vítimas, como é o 27 de maio de 1977. Falar-se em erro político de dois lados em que um teria atentado contra instituições do Estado é da mais baixa e vê-lo covardia. O ministro deveria ser aconselhado a parar de mentir, sobre o genocídio do 27 de maio, quando fala de erro político histórico por parte de entidades políticas que contestaram e atentaram contra o regime estabelecido. Esse erro político de atentar contra as instituições do Estado teve consequências. Causa, no mínimo, não ousas ler esta mentira e o senhor não sabe da realidade, não por estar na gabela, à época, como recruta militar, mas por resistir à verdade, intencional e dolosamente. Mostre uma instituição que tenha sido atentada, militarmente, pelos considerados fracionistas? Não existe e como ministro da Justiça, nas vestes de corporador de uma comissão, deveria ser mais condido. E, mesmo quanto a Rádio Nacional, que tanto a pregoam, faça o seguinte. A. Mostre o militar armado, conotado com Nito Alves, que esteve no seu interior. B. Coloca o R.M. Registo Magnético, de Nito Alves. Zé Van Dunem. Cita Valos. Monstro Imortal. Bacalof. Cianuc preferida naquela estação, dando conta de um golpe de Estado, derrubando o governo de Agostinho Neto. É normal que todos os golpistas, ao tomarem uma estação radiofónica, a utilizem para propagar os seus intentos e mobilizar as forças. Mas não existe. E sabe porquê? Porque ninguém atentou contra instituições do Estado. Por outro lado, o maior erro político de Nito Alves e da maioria dos camaradas dos vários comités, em Luanda foi ter, ingenuamente, acreditado que Agostinho Neto não tinha um caráter perverso, não era um genocida, não cometeria crimes contra a humanidade, depois dos cometidos por Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Esse sim foi o maior erro. E, como mais novo, na altura, arrependo-me, profundamente, da decisão do comandante a idolatrar tanto Agostinho Neto e não se ter prevenido. Por outro lado, ao afirmar a ver da parte das vítimas a tendência da perseguição, ódios e quejandos, aos algozes denota desconhecimento da estrutura moral das vítimas. Porquanto, ninguém, verdadeiramente, ligado ao 27 de maio de 1977, ao longo destes 43 anos de sofrimento, alguma vez, na polidez intelectual que nos caracteriza, propôs, para a resolução deste burilado processo, julgamentos sumários, vingança, perseguição, prisão ou morte dos assassinos e torturadores. Ninguém. O que a maioria advoga é uma negociação, sem imposições, onde as partes, numa sala, onde os ditos vencedores acharem conveniente, na sede do MPL e ao do Executivo, aprovem uma agenda consensual, capaz de viabilizar um diálogo, que desemboque no único caminho possível, o da verdade. Porque tendo o m.p.l.a.estado, poder, armas, meios de comunicação social, tribunais, cadeias, polícias, militares e tuti e quanti, tema, covardemente, negociar com simples cidadãos, vítimas do genocídio, cujas armas são, a humildade, o verbo e a verdade. Porque o senhor, como jurista, pretende confundir conceitos e branquear o ilícito, colocando algozes e vítimas no mesmo patamar. Tenha coragem em reconhecer o erro de Agostinho Neto e da sua turma, pois, no caso, o conceito, erro, face ao sucedido é forçado, sendo o mais justo, genocídio, que nunca deveria ter acontecido. O 27 de maio tem de ser visto nesta dimensão de erro político histórico em cadeia. E é esta a explicação que permite olharmos para esse fenómeno na perspectiva da reconciliação e de nos perdoarmos reciprocamente. Hoje em dia, não vale a pena levantar questões do tipo quero conhecer quem matou, quem provocou o medo. Com espírito revanchista. Isso pode levar a ódios e contra-ataques do mesmo tipo. Porque aqueles que cometeram o erro político de má gestão da crise também dizem não, vocês mataram também, provocaram uma crise, atentaram contra o Estado e nós tínhamos de fazer a defesa deste Estado, disse o ministro Queiroz, em mais uma infâmia. É covardia não explicar o ocorrido e acusar pessoas sem provas. Ninguém dos sofridores do 27 de maio de 1977, quer revancha, contra-atacar, tendo a plena convicção, de não termos assassinado ninguém, apenas exigimos que a culpa não morra solteira. Quem matou foi um lado, exclusivamente, um. O lado de Agostinho Neto. As provas estão à mão de semear. Se tem dúvidas sobre esta afirmação, então diga ao titular do Poder Executivo, para ter a coragem de criar uma comissão, integrando, elementos com real conhecimento dos factos. Não se resguardem, eternamente, no poder das armas, abandonem a covardia, sob pena de gastarem dinheiro, em vão, para apenas comemorarem com fantoches, os memoriais da vergonha. Enquanto persistirem na mentira, as vossas certidões de óbito, terão o mesmo valor dos bilhetes de identidade para indígenas angolanos, passados pelas autoridades coloniais fascistas portuguesas. Sr. Ministro, o senhor não pode ser mau, de notar um desrespeito indisfarçável, pela memória das vítimas e dos sobreviventes, como se o país fosse, exclusivamente, do MPLA, tendo todos de dançar, eternamente, ao som do vosso batuque. Não o faremos, nem beberemos o presente envenenado do Presidente da República que tendo a experiência no interior das fronteiras familiares, poderia ousar mais, para não afuscar a eventual nobreza da decisão. A maioria do que propalam, sobre crimes de Nieto Alves é facneus. E facneus é crime, não é a liberdade de expressão, por esconderem crimes, praticados por criminosos, que poderiam desculpar-se, ante as vítimas, encurtando caminhos de entendimento. A arrogância, a discriminação e a criminalização do outro, sem prova, estimula expressões infelizes, como os reboçados e chocolates, feitas pelo Ministro do Interior, Eugênio Lobolinho, em Abril de 2020, recebidas como uma espécie de ordem para matar, por parte de agentes policiais, que atentam contra a vida de inocentes, numa espécie de resquícios dos extremismos praticados em 27 de maio de 1977, que deveriam desaparecer de certas mentes. As vítimas de 270.577 não reconhecem competência, imparcialidade e honestidade intelectual da maioria dos membros da Comissão, logo, não cairão na esparrela partidocrata, mesmo que esta conte com a chancela cúmplice de deputados maniatados. Uma comissão séria, capaz de resolver tão intricado dossiê, na minha opinião, poderia integrar do lado governamental, Ludique Sassunda, Onambue, Tino Peringanga, Carlos Jorge Cajó, Eugênio Lobolinho, Miguel de Carvalho Odigimbi, Manuel Rui Monteiro, Marta, Artur Pestana Pepetela e, da parte das vítimas, Miguel Francisco, Vidigal, Mariano, Carlos Pacheco, Amadeu Neves Dedé, Fusso, Fernando Vumbi, Reginaldo Silva, José Reis, Carrasquinha, Chevan Dunem, em representação dos descendentes, por exemplo. E sabe porquê? Simples, Agostinho Neto depois de ter ordenado a chacina, sem perder tempo com julgamentos mandatou para a prisão cerca de 15 oficiais de alto escalão da DISA, destacando-se Carlos Jorge Cajó, Eduardo Veloso, Osvaldo, entre outros, que por cerca de 16 meses, 1979 a 1981, ficaram presos na polícia judiciária militar, de fronte a faculdade de direito da OEI, restituídos à liberdade, em 1981, por ordem de José Eduardo dos Santos, por falta de culpa formada. Estes homens sabem o que se passou, quanto aos assassinatos indiscriminados, logo, hoje, diferente de ontem, terão maior sensibilidade, para valorizar o bem-vinda, aproximando-se da realidade, que impuseram as suas vítimas de ontem, para um entendimento. O contrário será o eterno adiar de uma solução, ainda sob controlo, mas capaz de resvalar, persistindo a teimosia, arrogância e incapacidade do MPLA a enfrentar a verdade dos factos, olho nos olhos, com humildade. As vítimas do navio 270.577, têm coragem de enfrentar, qualquer discussão ou negociação, apenas com a força dos argumentos. O regime, infelizmente, apenas consegue ostentar a covardia de gigantes, escondidos atrás de canhões e baionetas assassinas, que se esfarelam, em qualquer debate onde, no centro esteja a verdade. Se, nós, os assassinados, os torturados, eramos os maus e atentamos contra instituições públicas, como mentirosa e desavergonhadamente, propalam, porque têm medo do peso das palavras. Quero corrigir uma palavra que insisto muito em dizer, excessos. Isso é a palavra do passado. Para reconciliar, não estamos mais a usar a palavra excesso. A excesso da parte de quem? Daqueles que atentaram contra o Estado legítimo que existia ou da parte de quem estava no poder? Senhor Ministro, palavra do passado é a mentira. Como jurista deveria ter vergonha de se prestar a fretes abjetos. Houve a excesso da parte do m.p.l.a.estado. Sim. Houve a excesso de Agostinho Neto. Sim. Os excessos foram de um lado. Exclusivamente. Não houve a excesso da parte das vítimas. Tanto assim é que os responsáveis pela morte dos dirigentes e comandantes de Aneto, separando os que se suicidaram, na cadeia de São Paulo, Nesagi, Danjureux, Bula, Saidi Mingas, Garcia Neto, Eurico, João Rodrigues, Adelino Quintino, Cristino Santos foram agentes da diz a barra m.p.l.a.estado, liberados por Tonila Tom, assessor de Unambua, para criar a comissão geral e justificar o genocídio que se seguiu. A acusação é minha, William Tonete, e, aponto como sabendo deste crime, Ludique Sassunda, Henrique Santos Unambua, Carlos Jorge, Tino Pelenganga, Eduardo Veloso, Osvaldo, entre outros. Sr. Ministro, o masoquismo institucional, no máximo esplendor, imperou, logo, não tente, quando não sabe, lavar com lixívia, crimes idiundos, comparando, as vítimas, a uma escória, feitos, heróis nacionais, que não têm a hombridade de se redimir dos erros praticados, 43 anos depois. Mas, o senhor, ao que parece, orgulha-se do regime ter assassinado, seletivamente, cerca de 80 mil cidadãos, sem julgamento, quando a lei constitucional do MPLA de 1975, diz no artigo 23º nenhum cidadão pode ser preso e submetido a julgamento se não nos termos da lei, sendo garantido a todos os arguidos o direito de defesa. Não tendo havido julgamento, nos termos da lei, nem direito de defesa, agravado pelo incitamento de Neto, não vamos perder tempo com julgamentos, formaram o quadro perfeito dos excessos criminais, que se conheceram, e qualquer jurista decente enquadra, sem a lupa, estes atos violentos como sendo de genocídio. Os massacres do 27 de maio são passíveis de explicação, por imprescritíveis e insuscetíveis de anistia, uma vez os atos de um governo não se poderem confundir com os de uma quadrilha de criminosos. Deem que o coordenador de uma comissão sensível, não deve cultivar a desonestidade intelectual, num caso onde o objeto é a busca da conciliação, entre esses camaradas, para se enterrar os eventuais machados de guerra, desconfianças, ódios e ressentimentos, na rota da reconciliação. Assumir uma ferrenha postura presunçosa e pouco congregadora, não ajuda, como se pode ler. Estamos a trabalhar para olharmos para o fenómeno das fogueiras na jamba e eventuais casos na FMLA não para exacerbar os ódios entre aqueles que perderam parentes e amigos, mas para haver uma verdadeira reconciliação. Este discurso exacerba ódios, pois atirando pedras aos telhados dos outros, esquecendo-se de os seus também serem de vidro, uma vez, o MPLA de Agostinho Neto ter sido, dos três movimentos de libertação nacional, o primeiro a queimar pessoas vivas em fogueira, acusadas de feitiçaria e tentativa de derrubar a direcção em Brasaville, em 1968, na frente leste, ao lançar ao fogo, o lendário comandante Paganini, Estrela, Ziggro e outros. Esconder essa triste sujeira, para vender a imagem de partido impoluto, num momento que devemos, todos, pugnar pela verdade, visando a conciliação a Esqueroso. Outra saída infeliz foi afirmar, nunca disse que haveria reparação monetária. A reparação material ou indianização, desde o início, que está completamente fora de questão por uma razão muito simples, a honra das pessoas não se paga com dinheiro. O seu partido, MPLA e o senhor decidem e todos, quais cordeirinhos, têm de aceitar a decisão de não indemnizar, as vítimas da barbárie. A muitos não lhes faz diferença, mas uma maioria tem direito a indemnização, pelos danos causados. Negociar a ouvir todas as partes, visando o consenso. Neste quesito, não se pode ignorar o conceito Justiça de Transição, instituída pelo Conselho de Segurança da ONU segundo o qual os países que enfrentaram ditaduras, genocídios, guerras, entre outros legados de violência em massa, devem cumprir quatro pressupostos. Dever de Justiça, processar, julgar e punir os responsáveis pelos crimes, seja em tribunais internacionais ou nos países onde o crime ocorreu. Revelar a verdade, apuração das mortes e desaparecimentos por meio de comissões como a de desaparecidos, a da verdade e, ou da abertura de arquivos. Reparação, conjunto de atos que expressam o reconhecimento e a responsabilidade que cabem ao Estado. Pode ser feita na construção de memoriais, museus, livros e indenizações. Reforma das instituições, incluir os direitos humanos como disciplina das forças armadas e reformar o judiciário caso seja comprovada falha em períodos de repressão. Infelizmente o regime angolano não tem latitude de justa resolução dos traumas causados pelos conflitos do passado, de tal monta que o Ministro da Justiça classifica as vítimas, considera as simples estatísticas, que deverão ser avaliadas. Com a atribuição de certidões de óbito vamos ter a possibilidade de saber quais são as vítimas que não tiveram certidões de óbito. E aí, vamos poder fazer, por extrapolação, uma avaliação de quantos foram aproximadamente as vítimas que morreram, apontou o Ministro da Justiça, na polémica entrevista, ofensiva à memória das vítimas, assassinadas e sobreviventes. Folha 8 Penitencia-se uma grande maioria de membros do regime, adotou a mentira sobre o 27 de Maio de 1977, como forma de ascender ou garantir a manutenção dos cargos. O que se exige, de todas as partes, incluindo o Folha 8, é a busca da verdade, somente a verdade, dos factos. Por isso, antes de prosseguirmos, penitenciamo-nos quanto à publicação de uma fotografia, recebida de uma organização, onde constam as imagens de pessoas, que até a prova em contrário, eu, WT, não acredito, não metendo as mãos no fogo, que tenham estado envolvidos, diretamente, com a barbárie, tais como o meu Canoa, Bernito de Sousa, o General, na Reforma, João Maria de Sousa, Bento Bento, Virgílio Fontes Pereira, Lope do Nascimento e Rui Ferreira.